Cumprimentos a Ken Yaman e Kivant Tatlintugi. O ator mestre Talabulo fez declarações sobre dois importantes jogadores da Turquia, também conhecidos no exterior. O ator mestre, que elogiou Ken Yaman e Kivant Tatlintugi, deu conselhos a seus jovens colegas. Talabulo afirmou que existem nomes jovens que ganham dinheiro com sua beleza e não com seu talento, e aconselhou essas pessoas a tomarem medidas para se aprimorarem com o salário que ganham. Afirmando que um de seus nomes favoritos na Turquia é Kivant Tatlintugi, Talabulo chamou a atenção para a melhoria contínua do próprio ator. O ator mestre disse, eu sinto o desempenho de Kivant melhor, gosto mais dele. Falando sobre as conquistas de Ken Yaman no exterior, Talabulo elogiou. Afirmando que o fato de Ken Yaman chegar a este ponto é um desenvolvimento muito importante que ele merece, Talabulo disse, Ken Yaman viajou para o exterior com a vantagem de conhecer o idioma. Ele está ganhando um bom dinheiro por direito lá. Criticando a subestimação dos fãs de Ken Yaman no exterior, na Turquia, o ator veterano enfatizou que tudo o que aconteceu foi real e não uma atividade promocional.